Olha o carro aí, ó, internador em cima, tá na aguia, cabeçote foi feito, as velas novas, bomba d'água nova, bonitinho o carro, quatro pneus novos, ó, automático, fica aberto, eu falei pro javali, tá aberto aqui na rua, tá aberto o carro, mil dólar, quatro porta, quatro porta ainda, um Fusca New Beats custa 800, os bancos tá bonita, precisa dar uma limpada, isso é fácil, pulando o cabeça, Fusca New Beats 800, esse carro quatro porta, mil dólar, aqui tá sem uma carlotinha, isso aí não tem problema, o certo é tirar as quatro, tirar as quatro, pinta a roda de preto, tem esse coisinha aqui, isso aqui não dá nada, não dá nada, não dá nada, você entendeu como é que é a pegada, direção, hidráulico, ar-condicionado, Nissan, 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 não sei se tem desse carro no Brasil, tem, Nissan, tcharam, ótima, ótima, som, eu acho que eu vou nesse Nissanzinho aqui, quatro portas com bebê, velho, melhor coisa, depois eu compro um Fusca ainda, vou comprar um Fusca New Beats ainda, fé em Deus que ele é vivo, turbo, só pra fazer barulho, aí javali, já tá pronta, funcionando, alternador no lugar, mil doleta, aqui não brinca, aqui não brinca em trabalho, irmão, em bastante milha, 171 milha, mas tá bom, só limpar ele, daqui ali, irmão, mil dólares, não dá nem pra acreditar, nem gravando o vídeo, estando aqui, você não acredita, funcionando já, poupa muê, tava parado, óleo tem, água tem, pegou, poupa muê. E aí Obrigado.